E mais um reparo foi preciso ser feito na região do Trevo Cataratas. Vale aqui a gente destacar e também lembrar que é o segundo em menos de um ano e meio após as obras serem entregues. Nós fomos até lá para ver qual que foi o problema desta vez. Quem passa pelo Trevo Cataratas tem se deparado com essa cena. Cones que estão interditando uma das pistas. A empresa responsável pela obra do Trevo Cataratas teve que fazer uma intervenção na junta de dilatação de uma das obras de arte do Trevo Cataratas. Em razão disso, em razão da cura do material que foi colocado no local para resolver o problema, uma das faixas de enrolamento do sentido Foz do Iguaçu acabou tendo que ser bloqueada. Em abril desse ano, esse mesmo processo já tinha sido realizado em uma das pistas aqui no Trevo Cataratas. Agora, novamente, a equipe precisou realizar o serviço de dilatação que estava ocorrendo. Ou seja, dois casos em pouco mais de um ano de inauguração. Uma obra que teve um custo de 80 milhões de reais, que vieram de um acordo de leniência entre Eco Cataratas, concessionária que administrava o trecho, e o Ministério Público Federal, para compensar a cobrança abusiva de pedágio e suspensão de obras, em troca de propina. Serviço muito mal feito, o dedicado é o povo. Se a estrada estivesse boa, nós estávamos aqui há tempos. Eu saí de casa às 5 horas da manhã. A construção do viaduto foi uma das obras mais aguardadas da região oeste do Paraná, por ligar três importantes rodovias, e que agora tem gerado questionamento com relação à qualidade utilizada por aqui. Tem que precisar do acesso mesmo, na hora de pico é muito tumultuado. Pior do que é decepcionante, eu acho que é vergonhoso. Usar o material sem qualidade, e aí volta a ter que fazer uma manutenção, uma coisa que deveria ter feito com material de qualidade, para não haver isso. Tem que ver certinho qual foi o tipo de material que foi usado, o tipo de trabalho que foi feito, porque não pode o dinheiro do povo ir para o ralo assim, dessa forma. Um ano e meio, duas obras já foram feitas ali. A gente sabe que essa é uma obra muito importante, que demorou um certo tempo, mas em um prazo tão curto de tempo, já precisar de reparos. Esperamos que essa obra do Trevo Cataratas não siga assim, precisando de reparos a todo momento. E é claro que a população cobra, os motoristas que passam por ali cobram, e é claro, é dever do poder público consertar ali todo e qualquer defeito que tiver ali, para que os moradores não corram nenhum tipo de risco, e também a gente não tenha nenhum tipo de acidente registrado ali no Trevo Cataratas, desse principal intervalo.